O meu orgulho me tirou do jardim A tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Sua dor não se ganha, nem se merece O amor não se ganha, de graça o externo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim A tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor não se ganha, de graça o externo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus 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 A-A-A-A O meu armado é o mais belo entre milhares e milhares O meu armado é o mais belo entre milhares e milhares O meu armado é o mais belo entre milhares e milhares O meu armado é o mais belo entre milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus 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 Amei! E a gente achou que ia ser legal compartilhar. Hoje mais cedo a gente tava gravando uns vídeos juntos e aconteceu um momento que a gente começou a cantar essa música do do Alessandro, do Vila-as-Boas, que a gente ama. E ele soltou um EP agora que tá no Spotify, nas plataformas, eu vou deixar aqui o link na descrição porque esse cara é benção demais. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na segunda feira.